Pessoal, maravilhoso! Eu tive que pegar um pouquinho pra provar, pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês o como é bom. Farinha de rosca temperada. É muito bom mesmo e é uma maneira pra você aproveitar a sobra dos pãezinhos, certo? Pra gente não jogar fora, que tudo é muito difícil, as coisas estão caras, não é mesmo? Então tá aqui uma maneira pra você aproveitar e ter uma comida maravilhosa. E você vai empanar tudo que você quiser, você vai empanar, tanto fazendo a fritura como o assado. Os assados ficam maravilhosos. Tudo que você empanar pra assar vai ficar divino. E eu ainda vou fazer alguns vídeos de coisa assada, empanada com essa farinha, pra mostrar pra vocês como é bom, tá bom? E aproveita, se inscreva no nosso canal, curta e compartilha com seus amigos. E você que tá chegando agora, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever, compartilhar com seus amigos, marcar alguns amigos pra assistir o nosso vídeo, pra gente crescer, certo? Junto, junto com vocês, tá bom? E lá no Instagram, arroba Receita Zona Dirce, eu posto todas as minhas fotos. E tem o Facebook, receita Zona Dirce também, tá bom? E vamos preparar essa receita tão gostosa e econômica. Não gastei em nada. E olha quanto que deu. Bastante. Vem comigo? Pra nossa receita, nós vamos precisar de sete pãezinhos. Sabe aquele pãozinho já duro, que endureceu? Ele tem que ser duro, não é assim amanhecido só. Ele não pode ser assim molinho, ele tem que ser duro. Deixa ele assim num saquinho de papel, que ele vai endurecendo. Dentro daquela sacolinha plástica, ele vai mofar, certo? Se você quiser que ele fique duro, deixa só naquele saquinho de papel, que ele vai ficar durinho mesmo, igual uma pedra, certo? É desse ponto que a gente precisa. E também não é pra levar pro forno, não é torrado, é duro. Isso que a gente tá precisando. Então, aqui é um exemplo que eu tô dando. Eu estou usando sete pãezinhos, tá? E não precisa tirar casquinha, nada. Nós só depois vamos cortar. E aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado. Não pode ser aquele fresco. Tem que ser aquele que a gente compra de pacotinho, que ele é seco, porque não pode ter umidade, tá? E orégano. Tem uma colher de sopa e meia de orégano. Também aquele orégano desidratado. Uma colher de sopa de alho em pó. E duas colheres de sopa de páprica. E eu estou usando a páprica doce. Mas você pode usar a picante, você pode usar a defumada, que fica maravilhoso. Aí vai do seu gosto. E meia colher de sopa rasinha de pimenta do reino. E é só esses ingredientes que a gente precisa. Veja bem como é pouco. Então, agora vamos à nossa receitinha? Pessoal, eu vou usar o processador. Mas veja bem, você pode usar o liquidificador. Dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai colocando aos pouquinhos, vai balançando, assim, que vai dar certo também, certo? Mas o processador é bem mais fácil. Se você tiver, é bem mais rápido, certo? Então, o que nós vamos fazer? Olha como o meu está duro, ó. Bem duro, né? Está vendo, ó? Então, nós vamos cortar assim em pedaços, olha. Para facilitar o processador. Então, a gente tem que cortar ele todinho, olha. E a gente corta todos. O importante é você cortar ele pequeno, olha. Para facilitar. Prontinho. Agora, nós vamos colocar assim no processador. E vamos processar tudo, deixar assim uma farinha, certo? Então, agora a gente vai ligar ele. Aí você vai parando. Se você quiser bater mais, você pode. Olha, pessoal, do jeito que está, tá vendo? Tem um leve pedacinho, bem pequenininho, que eu bati bem direitinho. Se você quiser, você pode peneirar, tá? Você pode peneirar. E o que sobrar esses carocinhos, esses pedacinhos, você volta para o processador, tá? Então, vamos continuar batendo. Deixar ele... Deixar bem... Bem fininho. E pessoal, o dia que vocês usarem, usarem essa farinha de rosca, para fazer o seu bife à milanesa, filé de frango à milanesa, salgadinhos, assim, coxinha, O que você for empanar para colocar no forno. O dia que vocês experimentar essa farinha de rosca temperada, você não vai querer outra. Gente, é muito gostosa mesmo. Ela tem um sabor, assim, incrível. Tudo que você for fazer, com certeza vai ficar melhor, tá? Com certeza. Olha o meu como tá duro, ó. Tá vendo? Ele não tá torrado, tá duro. É assim mesmo. Porque é uma maneira de você aproveitar aquela sobra dos pãezinhos, né? Porque dá dó da gente jogar fora, não é mesmo? E aqui na minha casa, a gente faz o seguinte, vai usando os pãezinhos. Sobrou alguma coisa, eu já retiro da sacolinha, certo? E deixo ele ficar, assim, duro. Bem sequinho, durinho, para me fazer aproveitar com uma farinha de rosca. Que é a maneira da gente aproveitar e você vai ter, assim, um produto de uma qualidade, assim, maravilhosa, tá? E você não precisa fazer, na hora, fazer e já usar. Você pode guardar também. A durabilidade é grande, porque tudo que vai aquecer, tá bom? Vamos lá, vamos continuar batendo. Pessoal, olha, como eu falei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem peneirar, tá? Passa na peneira. Eu gosto, adoro, assim, desses pedacinhos. Eu acho que fica tão gostoso, fica, assim, crocante. Principalmente, se você tem aquele costume de fazer legumes assado, eu vou mostrar para vocês como fica bacana. Ele fica crocante em cima. Fica muito bom mesmo. E os bife, a milanesa também, hein? Não esquece disso. Tudo que você for empanar, tá? Então, olha, nós vamos fazer assim, olha, nós vamos colocar... Aqui eu tenho uma colher de sopa de alho em pó. Caso você não tenha, certo? O que você vai fazer? Você vai colocar, sabe aquele alho que é fritinho, assim, do supermercado, aqueles potinhos? Então, você vai pegar uma colher de sopa bem cheia, só que você vai colocar quando você for bater, assim, no processador ou no liquidificador. Aí você coloca o alho para bater junto. Como é em pó, ele entra agora, tá? Mas dá super certinho. Aí, olha, se tem algum tempero que você gostaria de colocar aqui, desde que seja seco, pode colocar, tá? Se você quer colocar um alecrim, dar uma triturada no alecrim, fica à vontade, tá? Mas sempre seco. E aqui eu tenho duas colheres de sopa de páprica e eu estou usando a doce, mas você pode usar aquela que você quiser, tá bom? A picante, tanto faz. E aqui eu tenho pimenta do reino, meia colher de sopa de pimenta do reino, é opcional. Se você quiser, você pode aumentar, você pode diminuir. Ah, mais um detalhe, se quiser colocar aquela pimentinha, a calabresa, também fica muito bacana também, tá? Sendo seco, você pode acrescentar aqui. E aqui, ó, tem o orégano, tá? Orégano desidratado. E você, assim, mistura tudo. E um pacotinho de queijo ralado tem que ser esse daqui mesmo, o pacotinho. Por quê? Porque ele é seco. Se você usar aquele que a gente comprou um pedacinho pra gente ralar, ele tem umidade. E aí vai mofar a farinha, não vai dar certo, tá? Então, eu não aconselho. Então, olha, você misturou tudo. Dá uma olhada aqui, que farinha de rosca que nós fizemos, olha. Inteiramente natural, sem química, sem nada. E você aproveitando e ganhando dinheiro, né? Porque, para e analisa, olha. Você iria, às vezes, jogar fora aquele pãozinho duro, certo? E você fez, olha que farinha de rosca gostosa que nós fizemos, certo? Então, agora, olha, eu tenho esse vidro aqui com tampinha, né? Então, a gente vai colocando ele aqui dentro, né? Vamos encher o nosso vidro pra gente guardar no lugar, assim, tampadinho. Que isso é importante, tá? E nada de ir pra geladeira. Por quê? Porque a geladeira vai dar umidade aqui, certo? Então, você vai manter ele tampadinho, no lugar sequinho. E você vai usando aqueles legumes bem gostosos, sabe? Pra você empanar. Fica muito bom mesmo. E você pode fazer assim durante o dia. Aí você fala, hoje eu vou aproveitar e vou fazer a minha farinha de rosca temperada, certo? E aí você aproveita todos os pãezinhos, olha. Ou, de repente, você não tem muito tempo, trabalha fora, tem um monte de coisa. Aí você fala pro maridão. Vai falando pra ele, ele vai fazendo pra você, olha. Que, às vezes, eu falo, eu faço isso na minha casa. Aí eu vou dando a receitinha, vou explicando pra ele. E ele vai fazendo, olha. Olha, com sete pãezinhos, o que nós fizemos. E aí, o que vai acontecer também? Você vai temperar até a sua carne. Menos, você pode colocar só o sal. Porque olha só que maravilha que nós fizemos. Não é mesmo? Você coloca só o salzinho e acabou. Porque todo o tempero já tá aqui. Olha que maravilha. Olha o custo disso. E olha a quantidade que nós temos de farinha de rosca. E, além de tudo, temperada. Isso é um sabor incrível. E estamos aproveitando os pãezinhos, não é mesmo? E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não tinha e eu não coloquei. Mas se você tiver aquela cebola desidratada, também você pode colocar. Sabe aqueles pedacinhos de cebola? Fica muito gostoso, tá bom? Então, você vai tampar esse vidro, né? E você vai colocar assim dentro do seu armário. Você vai deixar no lugar assim seco, longe de umidade, certo? Sempre que você for retirar daqui, nunca colocar nada úmido aí dentro pra não ter contato. Eu costumo assim despejar, que eu acho melhor. Dou uma chacoalhadinha nele e despejar. A quantidade que eu vou usar. E nada que sobrar também. Você toma cuidado que você coloca... Vou supor que você empandou um bife. Aí você fala assim... Ai, sobrou um pouquinho. Eu vou colocar, devolver aqui dentro que tá limpinho. Ele tem a umidade. Ele pode provocar mofo aqui dentro, certo? Então, eu sempre aconselho. Sempre vai usando aos poucos. Vai retirando daqui. E o que sobrar, você descarta. E eu sempre faço isso. Eu coloco num prato, lugares pequenos. E vou usando. Sobrou um pouquinho? Que é a coisa mínima. Aí você descarta, certo? E a durabilidade dele... Olha, na minha casa já ficou um mês e meio. E não estraga. Por quê? Porque tudo aqui é desidratado. É sequinho. Então, o seu vidro tem que tá bem limpinho. E muito bem seco. Você tem que ter a certeza que ele está bem seco mesmo. Além de você secar com pano, você seca com papel toalha. Deixa ele aberto pra ficar bem arejado. Pra você ter certeza de tudo, tá bom? E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa farinha temperada. Isso é maravilhoso, tá? E obrigado! Tchau! 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 Tchau!